Caralho, o cara é igual um tapete, velho. Igual um tapete. Tô abrindo aí, Billy. Vai jogar um ringuezinho com o Dalguinha? Ah, que dada. Aquele jeitola. Emburaqueixa. Eu não vou porque eu não curti essa porra de jogo ali. É porque você não pegou uma habilidade, Zona Anderson. Acho que o Platos também nem tinha gostado nos primeiros jogos. Até o Cochautão tá jogando e matando. Jogou umas duas com nós. Jogou dois dias, na verdade. Ah, eu joguei também, você já? Mas vocês já foram jogando na primeira, não foi? Jogar na primeira é que pega só os viciados. Vocês têm que pelo menos ter a mecânica do jogo. Você joga de quê, Zona Anderson? O Fly ou... Como é que é? Jogou com o NoBody ou com o NoBody? Ah, tá trocando o tiro. Calma que eu tô com a trocaçãozinha aqui, Léo. O Platos, logo me chamou, eu vou tirar um misto aqui do... Do negócio que... Colocado, mas não esquentei. O quê? Eu deixo os mistos feitos na geladeira, depois eu só ponho ele nas... Que bicho preguiçoso. O terceiro é pra você ter... Saber o pico de onde pular, ter movimentação... Bora, bora. Convida aí, Pilates. Você tem o Pilates adicionado? Que eu vou lá botar o misto lá e ele convida nós dois. Aqui botar misto o quê, rapaz? É 11 horas da manhã. O Billy ainda comeu só um... Como é que chama isso? Cadê o saquinho? Pingos. É pingos. Pingo de ouro. Pingo de ouro, caralho. Nem pringos, nem pingos. É pingo de ouro. Pingo de ouro, é bom. É bom, cara. Tem outro que é primo dele. Que isso, mano? Pingo de ouro. Caralho, ele não... Na Ceará não... Ceará, quem mora é teu pai, filho. Aquele velho da língua enrolada. Tem pior, eu respeito. Respeta que aqui é Bahia, porra. Bahia de sangue. Tirando esses caras, mano. Vou dar play, vou lá. Não, mas é de... Aquele pingo de ouro, Pilates. Com certeza você sabe o que é. Tá, mano. Só não lembro o nome. Pô, bota aí, aliás, salgadinho, dá umas chips. É tipo umas argolinhas do Sonic. Calma aí que eu já volto com o vídeo do... You know, getting paid, but unemployment like Tommy. City design me, later wanna blame, banana clip, round the neck, that's a food chain. What up, homie? Yo, it's times getting hard, well, I'm like an alcoholic. Olha só, não tem que me adicionar, irmão. Aí você sabe adicionar, né? Aí você tem que ir ali, ó. Tá ligado aí, ó. Tem que ser igualzinho. O meu mesmo dá extinto. Cláx, tudo maiúsculo. Tá ligado aí. E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? É top, dá pra fazer um zanguinho bom no picanão, mano. Vai lá. Tem que ir pra dentro de cima, vai sufiado. É pedido, é cara. É cara, mas eu compro esse nem 100 graminha, não dá. Se não é mais de 400, 50, 3 reais. Não dá. Ué, já esquentou, Billy. Não, eu vou comer frio mesmo. É peixe frio com um molhinho de pastelinho, de franguinho. Mas, desde que eu tenho loot, eu quero um novo frio. 20 gramas de molho. 20 gramas de molho de frango despiado. Yo, DJ, eu chamo você de foda por isso, nigga. Yeah! Brick City on tape. Yo, Josh, foi bom, nigga. Sim, senhor. Mr. Yellow, o que é bom, meu nigga? Let's go! E aí, você fica com uma casa. Caralho. Sim, olha que perfeito. Heroes of the top. Analytics. Que linda. Eu fico com uma casa. Ei, cita de diabo. Eu fico com uma casa. Eita, levaram forte. Cadê? Vamos a uma fase viada. Ah, não. Aquilo ali é o gringo, que marca ele não. Eu não imagino nada velho, tem um local aí. Dá pra gente cair sempre ali com o gringo então, onde ele marcou. Aqui? É, ali no verde. Bora dar uma leiteazinha. Oh, que rua? Hello, everyone. Ah, eu adatei o rabo, seu vagabundo. Olha o português, caralho. How do I Lairro? Não sei se ele não quer fazer isso. Aqui, vamos lá para a esquerda, vamos fazer isso para a esquerda. E vamos antes e para todos que todo mundo falando sobre a guerra deuns e Schipes. Eles, como o Judês, o Jesus, eles estão aqui para causar confusão. Nós estamos aqui para trazer uns dinheiro e mudar para tornar mudança. Eles estão aqui para causar confusão. Tem gente, tem gente com nós, Billis? Por que não? Nossa, precisar de estar safe, precisar de ser... Olha o gringo, mano. O gringo já não foi bobo, já olhou aqui, já, ó. É, ele já foi na casa principal aqui, onde... Já tem uns bagulho aqui, gringo. Sem vergonha. E aí, quando ele caça, essa porra aí. Ai, 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 eu vou subir no gringo aqui e roubar o loot dele. Se eu deixar isso aqui só pra ele, ele vai ver muito mais que nós. What up, Rocket? Mãe, já cheguei roubando o peito estendido do gringo. Tem lá, tem o loot, não? Tem lá, mano. Tem, tem, tem. Tem umas barras de fora de um monte de dedico de telhada de lugar que... Caralho, machuca essa porra? Machuca? Ah, Sorona, deixa eu te dar uma dica. Quando você for dar o jumpzão, o pulo, tenta pegar a quina e apertar três vezes a barra de espaço, se for mecânico. Mas não é mecânico não. Não é não? Mas aperta umas três vezes aí, acho que adianta igual. O pulo e apertar o F, você corta animação, tá ligado? O gringo não deixou nada pra mim. Tudo está em salvar. Ah, entendi. Ele abriu o paraquedrinha? Uhum. Pega uma quina bem massa, bem alta. Aí você aperta bem duas, três vezes, bem rápido. Tiro, quem deu tiro? O Vingo. Já vieram aqui no mercadinho? Já, né? Oh, oh, oh. Eu não sei nem o que é o mercadinho. Ah, Billy. Ai, caralho. Ai, caralho. Vai, go... Tá gofando aí, Billy? Engasgou, engasgou. O Billy quase deu uma gofada, mano. Cê é louco, tio. Engasgou, rapaz. Aguentou a pressão. Vai ficar tão seca, mano. Que não engole as... Não, não, não. Foi até no fundinho da garmentinha. Origem 12 é 12? É 12. Ruim pra caralho. Quero dizer, é boa pro gringo. Quando sair serve South America vai ser boa. Mas jogando contra eles não é boa não. Billy, veio nessa casa da esquina aqui já, né? Com a azul? Essa aqui, ó, da ponta aqui. Essa aí já, já, já. Já, né? M4 aqui no meu pé, se vocês... Pô, eu quero, mano. Tem outra M4 aqui também, ó. Se quiser, M4 é boa pro gringo. Tá nessa casa aqui, Billy? Tô da equipada. Uhum. Eu tenho um mais 4x Gulp. Se vocês precisam, não me lembra. Alguém manda esse cara aí tomar aquele Tarraceta. 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 Tarraceta, fala-lhe. Tarraceta. 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 G28 aqui, Billy. Eu tenho mais 4x Gulp. Se vocês precisam, me ligam. Ok, ok, ok. Billy. Ok, e... Eu também tenho mais... Red Dot. Mano ele tomando a Tarraceta já, não? Tem que ser Tarraceta, viado, viado. Como é que fala essa porrinha? É, U. Ô, Billy, Billy. G28 aqui, bolo. Alô, alô, alô. Alô, alô. G28. Alô. Tem outra G28 aí, Billy? Não, só tem ela. Você quer Tarraceta? Desculpa, pode repetir? Desculpa, pode repetir? Desculpa, pode repetir? Tarraceta. Tarraceta. O que é isso, Billy? Tarraceta. Eu amo Tarraceta. Desculpa, eu não sei. Eu não sei o Tarraceta. Tarraceta. Tá deixando o gringo em choque, mano. O gringo não quer falar. Eu não vou falar, eu não sei o que que é isso, não. Dá pra pegar esse bondinho aqui, ou? Dá, com certeza. Ó o drop aqui, galera! Caralho, o drop tá aqui do meu lado, Halloween. É esse simbolozinho laranja no mapa? Não, olha aqui, olha pro céu. Tá saindo uma broba verde aqui, ó. Oh, tem um colete normal. Vamos drop. Vamos drop, mano. Galera, vocês viram bala de desertigo aí em alguma casa? Eu não faço a minha ideia. É uma balinha preta. Então não. Tudo que eu achei eu peguei. Cadê o drop, Billy? Cadê o drop, Billy? Já lá lá peguei. Já? Já. Olha, ele cai aqui do lado, né? Uhum, tô aqui do lado. Tô em um voo e voltei a pé rapidinho. Agora é entrar de casa em casa pra procurar bala de jogo. A snap que vem é aquela VKS que nem tem bala. Ah, e aqui não tem biricutico? Uhum, a bandagem cura tudo. A bandagem? Uhum, bandagem. Não dá bandagem essa porra aí. Sauro. Sou eu. Olha pro morro. Tá vendo que tem umas linhazinha descendo? Calma aí, calma aí. Que eu tô... Morro. Linha descendo. A direita aí, ó. Tá. Tá vendo? Quase caiu. Tá vendo que tem uma linha descendo nela aí, ó? Assim que é do... Bagulho do esqui? É. Os cara tem um... Outro... Outra parafernada que os bichos botam aí. Motorzinho, né? É, aí os bichos... Conseguem subir, sacou? Eles escalam montanhas, escalam porra. É. Aí tem que ficar sempre de olho, velho. Que às vezes tu vai ver uma pessoa passando, subindo, sacou? Uhum. Ah, agora fodeu. Agora eu achei uma cara. GG pra ele. Boa. Tá de sniper alguém? Eu tenho um compensador aqui de sniper. Ah, eu quero, bebê. Ah, não. Eu já tenho já. Ah, mas tá de flechade ou compensador? Tá do... Fica-se, ó. Aí, ó. Ô, mas acha a bala de ego aí na humilde, Billy. Ah, Billy, eu não achei, não. Já olhou essas casas de baixo tudo aqui? Já. Não, ali embaixo ali, ó. Cadê? Já? Ah, onde você amarrou? Parece que tá tudo fechado. Rocket, você pode encontrar... O... 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 E o drop ali de trás do murro, Billy. Ali, ó. Ah... Sorry. Find what? Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. O bicho subindo. Vi, vi, vi. Subiu o balão. Ah... What? Tem gente aqui, galera? Tem lá no tarona. Tem mesmo. O kill drop caiu. Enemy. Enemy. Bingo. Enemy zero, bro. Tô aqui fora aqui. Só olha nas janelas. Pra que lado eles estão? Pra que lado eles estão? Eles estão dentro da casa agora. Não sei. Olha. Sai, sai, sai. Segura, só não. Deixa a finalidade não. Dei, tô. Eu tô sem menina, porra. Suaz aí. Ajuda o saurona lá, Pilate. Ah não, o gringo tá fora. Mata o cara, Pilate. O cara tá bem na merda. não. Eu não perdi a granada! Fua, Pilate. Ah outro, a outro ponte. Ah que ele é bom ponte. É, morreu na hr Fora, mano Aí o plaza todo de que nada Menino não, como é que vai? A minha sniper tava de holográfico Veio, eu puxei holográfico e sentava de rifle Dei um monte de tiro Veio Tudo não da Acho que atrás e em cima de cima Na cabeça Coru Passado Tem um cara aqui fora Será que ele pulou? É, até saiu de fora Tem um cara aqui fora Será que ele pulou? Pata 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 Boa Esse da esquerda tá vivo, mano O gringo não matou, não Ai, meu Deus do gringo Ai, meu Deus do gringo O cara é cego, o cara é cego Ai, caramba Oi, mano Como é que é o tronique aí? Futuro de boa, e aí, cachorro Vagabunda Mano, eu não te vi subir, velho Não, velho Eu tava comendo também o rameleiro Eu fui de sniper achando que eu tava de De rifle Detalhe que eu peguei o cara de costas Ele passou na minha câmera de costas Você pegou... Mas igual a duplaz não teve Igual a duplaz não teve Subiu a escada? A duplaz não teve, né, velho Ah, eu tive que carregar vocês Vocês levaram quantos, né? O bilho eu tô salvando em todas Pior que é mesmo Uns três jogos que a gente já jogou esses dias tudo Aí você tá salvando Do forte... Bora tentar marcar o forte? Bora O fortezinho é massa, Sauron O fortezinho a gente consegue Trocar uns tiros no começo Lutear pra caralho E meter o fly pra cima Meu dragão desceu da janela E que o cachorro maior Tava aqui me pedindo comida Porque eu tava comendo Aí o lagarto espanta ele, mano O cachorro é quase um Kiss Dogg alemão gigante O dragão chega O bicho dá no pé Chega ele Kiss Dogg alemão Marca aí a base aí, Billy Tentando marcar a base, bora Fortezinho? Ai, 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 ai Aí, ó Marca junto, Sauron Deixei uma mixaria de espaço pro cara aí A parte ruim Não, não, não Não fica aí, não, mano Quando tiver no final Aí, ó Já cola ali do lado, ó Eita, pegado Não, não Lá, lá Do lado do outro cara ali, ó Baixa ele Embaixo do verde Abaixo do verde, Sauron Não, já tá ocupado Embaixo do verde já tá ocupado Agora foi Chega desse lixinho aí Útero, cadê você, cachorro? Salga Caralho, pra minha esquerda aqui Tem um cara, ó Isolado, mano Tem, bora pegar ele, cachorro Sem arma mesmo? Bora Foi de pistola Quinze balas só Se errar já era Não, pior que é só quinze balas, né Tem que tentar o modo Single tap do CS Ai, tu Eu vou lançar Por que do Sauronel Tá aqui, porra Eu tô num jumbo É uma forma horrível Eu tenho um capacete E um colete E eu já vou nele, beijo Pra mim não dá ainda Tô longe Tudo é cá Vai roubada antes de eu Tô com duas holografas Sobre o que esse é o Bola de deserto agora Ó o cara aqui, ó o cara aqui Vai morrer, beijo Ah, beijo, vai morrer Tem dois aqui Era dois, mano Pô, eu tô de doze, mano Olha o cachorro, calma Com a pirinha aí Para com meus caras de pista Pô, mano Eu lá no Nasci lá no jumbo, pô Cadê tu? Onde que tu tava? Tava ali no Olha minha lápide Perto do dois É perto de você mesmo Aqui dentro, não é? É Cheguei aí, ó Quer ver? Não perde o sauronal lá também Olha Olha Diz que eu joguei minha cara fora E peguei uma deserta Nossa, isso é geniom Tem que, comecinho do jogo É reconselhar pra dropar por fora Não, vai lá Dá prejuízo nos caras, Plat Vai lá Vamos, tá chegando Não, já desemburequei já Já é no job, né Ó o gringo pedindo Ó o gringo Tô animado Tô animado Ah o cara caiu aqui atrás de mim Ele tava em cima de mim, pô Aí ele pulou Que bosta Cadê será, não peidou, peidou mesmo Bora o duozinho Já, já Cometi o fogo Ah Meu WhatsApp hoje tá alucinado Que isso, cara A mulher, a família Feriado, né mano Dia de final, o pessoal tá lembrando de você Pô, mas não esquece De botar um raminho dentro da cueca, não Sauron É, então Já vou botar aí Homenagear os falecidos Vou botar então já o Camalhaço, né Tá Tu já botou aí no No teu aí? Botei, mano Sempre andou, né Pra espantar uma olhada Ah Hahaha Opa, acabei medo daqui a pouco, vai. A academia abre no feriado. Oxe, tu malha na... Tu malha naqueles aparelhos de pracinha, né, velho? De velho? Não é só, velho? A academia não abre feriado, cara. Aqui tem. Aqui abre dia de domingo, feriado. Essa não, parceiro, o negócio é malhar. Acabei. Eu sopro maconha e meu dragão bota a língua pra fora, velho. É uma comédia. Ele é racho, eu soprei racho nele, ele... Igual o que tá fazendo até agora, você é sem vergonha demais. Olha, ele tá no meu colo aqui, ele ia sair pra fora do quarto, bravar a casa, só que não pode. O gato é louco. Tem quem buracou aí. Tô ligado. Bora, Platos, bora Platos. Bora, Billy. Tô aqui, cachorro. Achei aí. O bom ficou pra nós, ó. É mais de dois squads, de dois ou três. Mapa raiz de novo? Vamos botar só o Saninho aqui. Não, mas o Erangel Zona é cansada, velho. Meu Deus, eu tô enjoadinho de jogar o Erangel. Ah, você gosta desse, né, seu cuzão? Vai lá. É, eu também gosto desse, fode. Ó aqui, quem tá aqui dentro do Jumbo. Lá é quatro e tá de palco. E um assalto e rifle. Ah, velho. Tudo? Tudo ótimo. Tudo com direito a... A bala e tudo. Falta só a mirinha. Olha quem tá ali, ó. A mirinha. Fiz aí pro fight, Billy? Eu tô portando. Tem até um silenciador pra você agora. Tem compensador ou silenciador, Billy? O que você prefere? O que você quer? Compensador ou silenciador? Silenciador. Silenciador, toma aqui. Silenciador, cachorro. Não, mas se tiver de AK, é bom compensador. Deve ter uma cola, Billy. Deve ter uma cola, Billy. Deve ter uma cola que entrou ainda, tá em choque. Ok, bora, cachorro. Cheguei, cheguei, Billy. Bora. Bora pela janelinha ali, ó. Ai, erreu. Vamos dar uma tuteladinha ali, porra. Tem um gripe aqui, esse aqui. Que do lado, Billy? Colete. Tá aqui do lado? Acho que tá andando nesse galpão aqui do lado. Eu não ouvi ele não, então ele deve tá... Vamos! Ou foi tu fazendo barulho aí? Aqui! Aqui, Billy! Dei de cara com o cara, mano. Sai dentro aí, tu pegou? Tá morto. Tomou um HS, um single tap. Saiu direto? Ó, o Billy puxou a arma agora, né? Eu sequelei na outra, puxei a sniper. Ah, 2x, mano! Nessa carniça aqui é muito ruim. Ó o puto. Cadê ele? Fui pra onde ele tá rastejando. E tu? Aham. Vou curar aqui. Amigo deus vai vir não? Alô! Alô! É, um coxote. Olha aí. Eu quero só esse estendido de rifle. Pegar de novo em você. Vai, vai! Vai, vai! Tá com... Primeira técnica? Quanto? Alô! Ó minha vida. Ele me deixou com um de vida, Platy. Tem que lapela, colhote, porra. Com um de vida. Pegou nós dois de costa e pegou... Caramba, véi. Que moleque lixo. O negócio é lapela, colhote, porra. Mas era só esse squad? Será? Oi, eu tinha acabado de gastar um kitzão, tu bota fé, mano. Colhetão. Pega o kitzão aí, ó. E o colhetão pra ti. Parece chita. Parece chita. E aí, cunhote! Eu preciso, que tu carregou tudo ali do outro. Toma aí, ó. Ele quer holográfico? Joga até o compensador aí, se quiser. Detroit é chita, sabe disso. Ó o cara ali, o cara ali, Platy! O cara aqui, o cara aí! Onde eu marquei? Onde eu marquei? Ali, Platy, porra. Galpão, galpão. Fiz ganhar nele, ó. Ali, ali, ó. Dentro do galpão à direita. São dois. São dois? Tô curando. Eu tava sem... Tem um pra esquerda aí. Tô curando, Billy. Tranquilasse. Esse cara é chitado, Detroit. Tô fugido, Billy. Me ajuda, me ajuda. Eu tô com medo. Calma, calma. Eu tô curando, mano. Tá chitado, Billy. Vai não. Meu Deus do céu. Puta merda. Eu tô morto, eu tô morto. Pode ir. Caralho, mano. Silenciador, Sniper, os caralho. Eu fui deixar aquele medic que... Se eu fiquei só de bandagem, velho. Curando só numa... Ah, vacilão. Eu já tava com um de vida, velho. Vacilão, velho. Tá de boa. Falou, valeu. Falou. Hehehe. A gente já sai com... A gente já sai com cinco kills, né? Quatro kills... Dois... 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 Alô. Pepe Morena. Alô. O que é, o vagabundo? Alô. Valeu. Haroldo. Não sei. Eu sei que eu joguei pro Vale... Lobby. Valeu, vamo pro Lobby sem prep. Vai jogar, Coyote? Alô. A coxeteira tava dando mal no outro dia, né? Agora, Sauron Anderson, log em com nós. Já até deu... Do delute pro inimigo, pô. Eu vou fazer uma brocazinha depois. Eu já me nojei desse aí. Eu já me nojei desse aí. Já me nojei desse aí. Ministra do PVP Maroto. Já é. Será que é mais gente, velho? Não, era só... Tem mais gente, só que é pra aquela cidade da sua dire... Do seu W aí, ó. Alô. Alô. De novo? Caramba, que bicho carente, meu irmão. Não sei. Então tá louco? É, não tinha um insta. Alô. Voltou. Voltou. O Plácio tá caindo, ó. Acho que a internet dele tá ruim. O Plácio tá aí, não? Cadê o Plácio? Oi. Oi, consigo ouvir. Tá lutando no jogo aqui embaixo. Tá meio travado, ó. Oi, 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 oi. Acho que... Caiu... 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 Caiu a luz lá na Bahia. Pode ver. Eu acho que esse... Arrumou o Plácio. Acho que a gente do Ceará tá faltando verbo aí, ó. Botou... Botou os serumes aí, ó. Alô. Alô. O Plácio tá tentando falar. Ei, o que que o Plácio aconteceu, velho? A net do Ceará. Liga pro Plácio, liga pro Plácio. Liga pro Plácio. Liga pro Plácio, ó. Ceará acabou o net. Acho que ele tá falando sozinho lá, mano. Voltado no jogo. Tá, falou até no jogo. Ô, Plácio. Tá mutado, Plácio. Tá falando aí. Que... Tô mutado o quê, mano? É da... Plácio. Bahia. Alô, Bahia. Caravana da Bahia. Cadê ele? Acho que ele quer falar. Joga o acarajé pro alto pra ver se ele aparece. Acho que ele não quer falar com a gente, mano. Tem uma coisa errada. Joga o acarajé pro alto pra ver se ele perde. Agora o Plácio não joga aqui, não. Não quer acarajé. É... Vatapá. Sim, olha aqui. Vatapá. 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 Vou ter que dar umas tapas nessa mulher, ó, bicho. Pega... Pega o... Atorrizona aí em Bica, Billy. Se você tiver ouvindo a gente aqui no corde, ó. Tá mutado, mas a gente te... Coordena. É, ele tá mutado, mas a gente ama ele. Dá o... Dá o rumo, não. Dá essa, Plácio. Alô. Caralho, bicho. Que estranho. Só aparece a luz dele e não fala nada. Só aparece aqui. Piscou também. Ô, Plácio. Como de uma pela, Plácio. Os caras tão me trollando, velho. Buente, filha do... Lapela, Plácio. E a mãe vai bem? Na zona? Aquela cachorra, vagabunda? Vamo ver se vai ouvir agora. Tirando, é vagabunda, cara. Ele tá todo estornado. Ele tá no meu fundo inteiro. Lapela, Plácio. Porra. Eu tenho um pra vender daqui, Plácio. Eu tenho um pra vender. Ele tá nem falando no jogo, mas... Cadê aquela vagabunda, aquela cachorra? Ele tá quebrado, sabe? Ele tá ouvindo a gente, mano. Ele tá ouvindo a gente. Ele que não tá falando de propósito. É, ele tá ouvindo. Tá trolando, tá trolando. Tá trolando. Deve tá em choque, né? Tá trolando? Amarelo? Quero. Eu acho que ele tá vendo capim de rolante no sinal e que tá desse jeito. Eu juro com a sua mãe, aquela gorda nojenta. Deve tá no descone do celular, né? Com o suvaco fedido, velho. Tá no semáforo fazendo live, eu acho. Eu juro com a sua irmã, aquela vagabunda. E aí, pensou daqui a pouco no sinal fazer live vendendo? Ai, isso é engraçado. Vê um macho desse, todo magrelo, tatuado e a pessoa... Quem que vai comprar alguma coisa dele? Ele é um traficante, mano. Ele é um minhão traficante, mano. É que é o seu pai que te pôs no mundo, filha da Gretchen. Ele deve tá... Ê, ê, ê. Ele deve tá puto. Ele só escuta a gente te drolando. Não fala nada, ó. Tenta falar no jogo aqui. Tenta falar no jogo aqui. Agora ele vai mexer na mira aqui. Não, ele fazendo não. Vida Gretchen? Ai, ai. Vai tá me ouvindo, velho. Ih, dá dá. Pula lá, Platos, pula lá. Tem que vai ser. Será não? Oi. Que que vai ser? É totalmente Shakira. Ah, vai se ferrar. O Platos tá capa, porque só parece a luzinha dele aqui, mano. É, parece a luzinha. Não, ele deve tá berrando lá, cara. Ele deve tá cumpetando. Mas, o que quer? O que quer? O que quer? O que quer? Nem piba. Nem piba. O que quer? O que quer? Manda um álbum sempre pra ele aí, ó. Como ele tá ouvindo? Nós estamos vendo nós, nós estamos vendo nós, plásticas. Pô, ele tá indo pra mim, fôdeu, hein. Deve ter mudado o... Deve ter mudado o de Podio. Com certeza. O que é isso? Alô? 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 Tem alguém aí? Alô? Saiu tudo, essa puta fechada sozinho. Ah, vai se ferrar, velho. Nunca ir. Uma pancadaria, velho. Bora, Billy. Alô? Alô? Cara, os cara tão tirando, mano. Come on. Get that wormy. Go on. It's okay, Kato. Get that wormy. Go on, boy. Come on, Kato. I see you. Get that wormy. Come on. There you go. Oh, is that good? Oh, yummy. Mmm-mmm. That's good, isn't it? Mmm. Yummy. Rawr. Go on. Eat your wormy boy. Oh, good boy. No... Okay. Uh... Alô Passou uma mão nos meus cabelos Alô Alô Oi Luconeta Que merda véi 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 Meu Deus o luco é tono lobby parceiro bora o o o o o o o o o Não, valeu Ah, aí da frutinha A ligação com o meu véio aí Fala mais que a nega do Nate De novo Cara, o Pilates bugou aí, tudo bom? Que buguei o que, mano? Tá tirando Pô, o quarto não rola com a marca Cara, tô mentirando, véio Só, pô, pode E se ferrar, põe devagar Pô, não Não, tô no Porque ele no Discord aqui Eu mandei mensagem para o Steam Alô Tá no lobby comigo, Pilates? Ah, ele marcou Cara, esse vídeo tá mentira Ele tava ouvindo antes, tá ouvindo nós? É, e eu até agora não escolhi, não É, o Pilates Da Nete Yacabu Yara Deve estar usando de cara essa bagaça aí Já dei É, cabagato Ó, o Billy de Tocão Preto Essa aí é do estilo Cara, você não vai lá agora não? Ah, foi no meu pixel aí Nem o arrombado Ó, o Billy foi no pixel dele e no meu Ó, que Billy O Rambo só tem miras Relaxa, foi o Billy Não, 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 não G36 Uma casinha Cadê o Pilates? Você vai desbugar não? Fica... Pô, mano, eu lassei o que tá acontecendo aqui Tá me ouvindo não, sou vagabundo Ó o pique dele piscando aí, ó Billy Oi Billy é um viado, cara Olá Ah, vai se ferrar, velho Já tá falando igual um retardado lá Já tá testiguando o jogo aqui Tão me ouvindo não, velho Sério? É, o Mickey bugou, Billy Sei lá, mano Tá me ouvindo? Fica filha Tá falando igual um retardado lá Mano, o jogo Você tá no Discord Pô Deixei de abrir de novo Você tá ouvindo, Sauron, Anderson? Tô, tô ouvindo todo mundo Qual é essa? Fala igual uma vagabunda Aí, Edu Beleza? Alguém entrou aí, mano Tranquilo Ô, Edu Olha se eu já escuto o Plat É Não, eu não tô escutando o Plat, cara O Plat, você tá mutado Esse baiano burro aí, cara É, burro que é o demônio E daí, botei na live dele Ele tá rindo, assim, ó Ih, 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 ih Não tá Tem nenhum esse demônio, cara Ih, tá mutado o quê, mano? Godinho de vendedor de pendrive do caralho Tira Olha ali Não, e ele tá com uma franjinha, rapaziada Que é só encostar no semáforo Já tem mais 10 de venda O abundo do mundo Eu não falei que ele tá fazendo Live do Parão É, live do semáforo Tá lá na live dele Tá funcionando a voz dele Esse cachorro Ah, não, mas eu jogo aqui também Joga no ringzinho aqui No ring Mas vou te falar que o Plat, assim Ele é mais querido, assim Sem o microfone funcionar Olha que cara querido que ele é Em silêncio Também, também Também com você, também Porra Nunca foi tão gente boa, Plat Ah, e aí, Billy? É, a mãe vai bem na zona Ele tá falando pra mim Ele falou que a mãe vai bem na zona aqui no jogo Só se for a dele, Fabiola Só se for a dele Eu vi ele falaram que só se for a sua, Billy Aí, aí não Billy, já passaram aqui, mano Deixa eu só bala Já, meu Vou pegar o pão que tá Seu que do... Vai, já, já Seu que tá me ouvindo, discord Toma Então vou falar pro todo o discord Ele tá ouvindo nós Vagabundo, pelo menos Não sei, tá ouvindo a galera Tô, mano Tô, vagabunda Tô, dizer que tá Tá bom O importante é que importa, né O importante é a saúde, né É É, e a mãe E a mãe na zona Sua vagabunda Ele tá xingando aquele jogo, mano Desculpa, Plat, o importante é a saúde Rapaz, se ferro Também acho A saúde, ela é o princípio da parada Não, esse talango cagou do lado do meu tênis Eu tenho um linkzinho do microfone na tela pra ti, Plat Hum, Lilo, tá fedendo, hein Microfone na tela é o poder Ô, Billy, mas se os caras passarem aqui Eles tão na torre Porque não tem mais lutei É, não tinha bala ali, pô Agostinho Carrara On stream On stream Fecha o teu discord e abre, Plat Já fechei, mano Já fiz Não, reinicia Reinicia o discord Avisa pra ele aí, Luconha Ah, ele tá me ouvindo Reinicia o discord, Plants É o Plants É o básico, né Inicia o cara Ó, o cara aqui, ó O cara aqui, Pilates Aqui, ó, nos galpãozinho Pilates Galpãozinho Galpãozinho Revida É, isso aí Revida, Billy Ô, cabeça chata Pinou Caralho Você deu muito dano nesse laranjinho, viado Billy Tô aqui, cuda Lila Lila Tchau Eita Tchau. 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 Billy? Tá bugado? Platz. Vem cachorro. Platz? Alô. Aí ó, agora funcionou. Vai se ferrar mano. Que merda é essa que você fez? Sei lá véi, vocês tão me tirando meu irmão, tá doido? Foi de vagabunda, fez eu fazer um corre do caramba aqui pra botar essa bosta aqui mano. Vai se ferrar mano. A carinha deles de que foi entolado lá na live mano. Aqui ó, pra você ó. Nojento. Você entregou a placa de som do PC. Nossa mano, eu tava quase reiniciando aqui essa bosta véi. Tá me tirando mano. Cífero. Maldade mano. Deixa eu te deixar isso. Pegou o compensador de rifle? Tô desfilenciado. Não quero saber não. Bota brava, bota brava. Não fala mais nada. Não mexe comigo, não mexe com isso. Não me touch, por favor. Já que teve uma hora que meu pai me ligou aqui, eu não tive como responder nem o Sauron, aí parecia que eu tinha saído e o plato tinha bugado. Eu venho lá o plato, mas você tá me ouvindo não? Aí falava no jogo, Bili, tá me ouvindo não? Vai se ferrar mano. Vai se ferrar mano. É uma ladinha de neve né, Bili? Pô, tem que... Ah, o cara me fez deslogar véi. Eu tive que botar o meu login e senha de novo. Eu tava botando o e-mail de volta. Será que eu vou testar isso aí cara? Eu não vou fazer um login logo. Ah, vai se ferrar véi. Ah, meu saco mano. Eu vou fazer um login e dizer que eu tenho que criar um um e-mail novo. Ó, até suei mano. Ah, vai se ferrar aí. Até suei. Até suei não, já é? Tá aí, meu banheiro. Caralho, o sol quase não é fortificado. Gostou da minha franja, gordo? Tá, isso tá. Parece que eu me topou juju da Deep Web. Tô fudinho. É, melhor tá mutado agora. É bicho, a mão na boca doido. Me respeita bicho. É, melhor ter ficado mutado. É, topou juju da Deep Web. Dele. Ó o cocô. Não, tá ali. Não. Filho, bora meter o pé que nós estamos. Caramba. Falou, valeu. Falou, valeu. Falou, valeu. Não escutei o Eduardo também não. Eita, 4X aqui. Você não quer não? Já tô com a cena. Ô merda, fiz em casa. Tô com a cena. Tô com a cena. Tô com a cena. Tô com a cena. Porra, Billy. Se pra gente sai, pô. Sai de boa. Quem sai da onde? Tá maluco. Vai cair já no chão? Ou você tem mais um... Ah, eu já caí. Não dá uma dessa, Billy, porra. Olha, esse morro que serve... Na sua direita aí, Flávio. Na sua direita. Quer que eu vou de cá? Eu vou de cá, hein. Billy, só tem uma coisa pra dizer, Billy. Não, não. Não, não, desce. Ligando, pilato. Puta. O meu tá doendo. Fuzão, eu tô sem vida aqui, velho. Vou ter que curar. Meu. Eu bati a caminhonete, perdi mei-life, velho. Prendi a dirigir onde? Na Bahia? Virei a Toyota. Cê saiu, né? Eu vou sair sem curar, os moleques aqui falham. Puta merda. Quase que eu morri, velho. Saí sem curar e tomei uma... Bati na arma. Tô curando a bandagem. Ainda viu? A mina vai me mitar ainda. Tá, tá gasgando. Tá agofando aí, velho. Cadê? Tô curando só na bandagem. Cadê agora pra onde? Ih, aqui a gente vai ter que pelejar de novo, Billy. Tô fudido que a gente vai ter que subir essa montanhona ali. Vou pegar o carro. Vou ter que ir de carro mesmo, porque moiou, Billy. A gente sobe aquela montanha ali de carro e pelo menos desce ela um ano. Fiz baratinagem. Fiz baratinagem. Ai, ai, ai. Quebrou? De boa. Ok, cuidado, velho. Chega aí. Carro de essas rocas, mano. Carro de renda. Calma, meu. Calma, meu. Calma, meu. Oh, louco. Vamos subir esse aqui ou de trás, Belico? Ai Eu não aguento Bora Rapazinha, eu agora que fui no banheiro, fiquei a ficar, voltei com o cara dentro da minha casa e não me enganou, cara Entra no quarto, corta ainda, voltou 10 segundos depois pra ele te matar Oh, caralho Bora, Belico, eu só tenho o medkit Olha, essa aqui já dá pra gente dar o jump, hein Bora, Kudalga Bora, cachorro Tô em vica aqui, a gente vai tomar um gászinho Ai, bati na árvore, quase bati na árvore Pode ir direitinho aqui, vem, ó, pro lado, sobe nesse morrinho aqui, ó O telefone Telepone Ó aqui é o telefone Ó aqui é o telefone Teleplato Telecurso Aqui é o telecurso Pula pra cá Aí, ó, aqui é o do hotfly Onde o hotfest tá aí, Billy, streamando? Agora, pra que caiu É, caiu pra mim também Deve ter renderizado o resto do mapa aqui Onde estão os cabróns? E aqui embaixo Embaixo vai ser Vai ter que subir o morrão aqui Drop aqui, Mire? Cadê? Tá direitinho aqui, ó Acabou de cair Cadê? Tá direitinho O Lorde tá cantando tiro? Não, não Ah, não Tá tirado pra esquerda e pra direita Olha aqui, voando Vem voando Vem mirando aqui, cheguei Ah, acho que ele vai rolar a ladeira, hein Vamos ver Quer ver, rolou a ladeira? Ah Olha os caras lá em cima Em cima, em cima, em cima Lá no poste Nesse poste aí, ó Nesse poste aí da direita Vai abaixado, vai abaixado, Billy Aí, ó Achei na direita ali, Billy, ó Tá, tem cara aqui Tem cara aqui Vai tomar coça, Billy Tem duas nele Tem mais? Tem Aquilo ali é a moto Tô tirando a moto Tá onde, Billy? Que você tinha visto? Matei um Matei um aqui, ó Esse aqui foi o que eu vi do poste O da moto tá ali embaixo? Tinha um aí na negativa ali embaixo ali Acho que era o amigo dele Não, esse aqui morreu só Você deitou de vez? E o drop? Pra cá Desceu rolando ou tá em cima do morro? Calma, né? O carro subiu na... Pode ter gente... Fazendo barulhinho isso aí Tá aí? Não, era pra tá aqui Ele tá lá no alto Porra, eu desceu rolando Ih, tem um 500 aqui 500? É o cara, ele é ítio Tá pra trás do morro, viu? Vem por onde eu tô aqui Pro dalga Caralho, não caiu por aqui Esse carro só saiu rolando Que foda Tiro lá atrás, ó Beleza Ih, a gente tem que ir lá pra baixo, né? Se a gente camperar aqui A gente pega essa galera de trás aí Que tá dando tiro ali, ó Pior que esse gás vai bater, né? 30 segundos a gente desce aqui Pra baixar ali, viado É alto É bem índio, calma Vai Aqui, mano O bagulho é ficar mulejado Que o gás aí é Vamos tentar ficar na montanha Vai ficar na montanha? É, bora ficar na montanha A parte safe dela Aqui é safe, é Aí, ó Aqui já tá claro Pior que também Cover não tem muito não, né, Bele? Só as negativas aqui, ó É 11, cara, só Tá dando essas negativas aí Que ajuda aqui Ah, essa aqui é má Tem que olhar só essa parte do W aqui Que é onde pode vir, gente Bem rápido Bele, tem um jet ski aqui, ó É, o que eu tava dando é tiro Pensando que era cara Mas vamos dominar essa montanha Que a gente só parte Pra eu estar safe voando Olha o helicóptero onde vai ser Quer ir lá já? Vamos dominar aquela montanha do lado Helicóptero lá Aquela ali, ó Chega aí Vou marcar Ou essa Ou aquela ali, ó Aquela ali, ó Ah, não O helicóptero vai ser Na casa de rosquinha ali, ó Tá lá? Bora Tem um bizu aqui Vai dentro Vamos lá, né, vamos lá, né Tá na casinha, tá tirando em você? Aham Curando Ih, me vira Na casa de armário, anda aí Quiser, quiser descer lá pra baixo Eu consigo descer Eu vou descer, Bele Ó, tão subindo Vem, Bele, vem, Bele Tão subindo Sério? Aham Vem, Bele, vem, Bele Tão cadê na casinha? Ah, você pode subir pra cima Bora, bora acabar Tô até mais uma vaga, Bele Os caras tão chegando ali, ó Vai, vai telando, vai telando Tua esquerda, tua esquerda Tão na tua frente Tão na tua murinha, aí Tem uma árvore Tua esquerda, Bele Tua costa aí, onde tem esse carro aí, ó Tem mais um pra direita Vai pegar ele de costa lá, ó E tem uns caras descendo morro Tem mais um aí, beirando o muro, hein Beirando o muro Esse muro aí é da tua frente, hein Daí pode entrar nesse muro, cuidado aí Fala a marcação 1, 9 Ah, pra 7, 5 aí, ó Olha aí, ó Mas não tô com as costas Ah, tem lá, tá, mano Ah Você falou no muro Então, tinha um no muro aí, pô Ele tava aí, ó É, então Mas tinha um na tuas costas Eu não vi esse das costas Ah, só Aqui o bicho não apareceu com a sua Não, mas é Já tinha subido os dois, bicho Aham Era pra gente subir e acabar com a cabeça Dentro da galera Olha, parece que ele é um dos dois É, tá ali E nobile O que que é ele? O que é ele? O que é que faz uma dessas? Ó, o Pilates garantiu a história pra nós O que é isso? O que é isso? Ele desmotou o Gerson É outro cara O cara vai subir solo? O cara não matou, entendeu? O cara não matou, entendeu? Eu repito O cara não matou Ganhamos, né, Bily? Mais uma vitória, Tio Gadda, hein? Mais uma vitóriinha, hein? Aham Ele mandou elote Pior que o do outro só ganhou com esse... O que que faz? Como é que é? No do eu só ganho nessas duplas que nós faz Quando eu jogo com a galera eu tô mais rápido Vai rápido Aham Bily, bateu do derrame aqui Mais tarde eu tô aí Vai jogar mais não, né? Mais tarde eu vou Beleza Tamo do Tio Gadda Mas arruma esse mic aí Valeu Valeu Arrumar meu mic? Tá ruim? Zoando Vai se ferrar, mano É É nóis, Bily Depois eu tô aí Falou, Bily Valeu Tio 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 Obrigado.